Como é que está a correr o jogo? Não está a correr muito bem, não é? Estamos a perder um zero. Mas pronto, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir! Quem é que vai marcar os golos na segunda parte? Não faço ideia, mas espero que sejam os portugueses, isso é que era bom.